Era uma vez, em um vasto pântano brasileiro, um sapo chamado X. X era conhecido por todos como o sapo inflamado, não apenas por seu tamanho avantajado, mas também por seu temperamento ardente. Ele sonhava em mudar o mundo, mas sua inflamação o impedia de ir muito longe. Um dia, enquanto explorava a floresta, X encontrou um grupo praticando TACFIT, um programa de condicionamento físico conhecido por sua abordagem holística e adaptativa. Curioso, X decidiu tentar. Para sua surpresa, os movimentos fluidos e a respiração consciente começaram a desinflamar seu corpo e espírito. Com o tempo, X se transformou. Ele não era mais o sapo inflamado, mas um líder inspirador. Sua nova energia e visão atraíram sapos de todos os cantos do pântano. Juntos, eles formaram um movimento que se espalhou por todo o Brasil. X decidiu concorrer à presidência. Sua campanha foi construída sobre os princípios de saúde, bem-estar e harmonia que ele aprendeu com a TACFIT. Contra todas as expectativas, X venceu as eleições, tornando-se o primeiro sapo presidente do Brasil. Presidente X implementou políticas que promoveram a prosperidade e a abundância. Ele introduziu programas de bem-estar acessíveis a todos, incentivou práticas sustentáveis e investiu em educação e saúde. A frequência do país elevou-se e até os mais miseráveis sentiram a mudança. O Brasil floresceu sob a liderança de X, tornando-se um exemplo de transformação e esperança para o mundo inteiro. E assim, o sapo inflamado, que se desinflamou ao conhecer TACFIT, virou presidente e mudou a nação, provando que qualquer um, não importa quão inchado ou inflamado, pode fazer a diferença. TACFIT TACFIT TACFIT